Salve, salve galera, tudo bem? Da hora? Tranquilo? Rapaziadinha, hoje estou aqui com um trailer home, mano, diferenciadíssimo. Não sei se vai sair antes ou depois do ônibus, mas esse aqui ficou show de bola, rapaziada. Vou mostrar um pouco dele pra vocês, tá? Já tô morando dentro. Pra você ter ideia, é um cliente nosso. Rapaziada, ignore minha espinha, porque ela resolveu dar filhos. Então, ó, é o seguinte, o pessoal falou, delete, casa delete, não quero mais morar em casa. Vou seguir meu rumo, tá morando num trailer, rapaziada. E vai rodar pra tudo quanto é lado, e a ideia dele é, meu, conhecer mais do que ele já conhece, que é um cara bem vivido, hein? Então eu vou mostrar pra vocês um pouco dele, mas antes disso, vai lá, ó, nosso canal tá aí, vem aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação que ajuda muita gente, ó. O Deja vai soltar aquele, mano, aquela intro top pra vocês, pra vocês ficarem a parte do que eu tô falando, certo? Então bora pro vídeo. Vamos, 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 rapaziada. Trailer gigante, 3,5 por 2, home, tá? Um eixo, tá vendo que ele já tá até decoradinho, todo chique, tá? Temos compartimento de gás, temos todo. Desculpa o barulho, mas o pessoal aqui do lado gosta de fazer barulho, hein? Certo? Então temos compartimento de gás, munheca, rodinhas de manobra. Olha essa janelinha aqui, impacto. Que top, rapaziada. Certo? Parte do gás, ó, tomada esteque, temos uma 220 e uma 110 aqui afora. Todos os pés de apoio. Sisteminha do todo, certo? Bem esticadinho, pra vocês darem uma olhada, ó. Mostrando a parte de fora primeiro, hein? Sisteminha do todo. Abastecimento de água, que eu já falo pra vocês. Carimbão da Treinezob. Temos uma, mais uma janelinha aqui atrás. E temos umas aqui na lateral também, tá, ó. Chique, rapaziada. Chique, chique, chique. Rodagem Aro 14, tá? Vou mostrar um pouco pra vocês lá dentro agora. O trailer já está prontinho. O pessoal já está morando, ó. Já tem até um petzinho aqui. Top. Ó, entrando tudo com piso vinílico coladinho, tá? Parte da cozinha, vou mostrar pra vocês, tá? Temos lâmpada de LED em cima da pia, que é diferencial. A janelinha pra entrada de ar. Temos toda a parte de eletrodoméstico, tá? Ó. Temos um armarinho ali embaixo também. Aqui temos um armário bem grande da pia e da torneira, tá? Fica bem, ficou bem acabadinho, gente. Cafezinho que não pode faltar. Fogão. Temos um outro armário ali. Armário aéreo, toda a parte de cima. Todo o teto revestido em ACM. Olha o brilho disso aqui, gente. Certo? Lâmpada de LED. Sistema de energia com disjuntores, tá? Tudo bonitinho, ó. Caixa de energia. Já está todo decorado, gente. Ó. Que top. Eu que não posso faltar. Tenevisão. Temos aqui uma mesinha pra usar um notch, ó. Pra você fazer um trabalho. Pra você assistir um vídeo, escutar uma música. A decoraçãozinha em cima da caixa de roda. Top, rapaziada. Top, top, top. Ventiladorzinho que não pode faltar. Televisão. Temos um outro armário ali, ó. Tem na parte da cama, né? Cama. O pessoal vai dormir ali. Vai roupa. Vai lençol. Vai travesseiro pra andar. Aqui temos uma outra janelinha que eu mostrei pra vocês. Janelinha pela parte de fora. E o petzinho aproveitando a vista, gente. Top, né? Então, ó. Toda lâmpada de LED, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Terrupitorzinho. Desliga o da cozinha e deixa o do corredor ligado, tá vendo? Aqui desliga e desliga o corredor. Quando não quiser atrapalhar ninguém que está dormindo, tá? Carregadorzinho já funcionando. Todas as tomadinhas embutidas, tá? Ó. Parte do banheiro e sanitário, gente, ó. É um banheiro, cara. Ficou gigante, gigante. E aí está tudo com o equipamento do pessoal, tá? Choveiro. Tem uma lâmpada aqui também que, ó. Ó. Tem tomada. Porta-pote que é super importante, pô. Ralinho. Toda a parte de higiene das pessoas. Tem uma pia de cerâmica aqui também. Cara, ficou show de bola isso aqui, galera. Louco, né? Ó. Diferenciado, né? Diferente do ônibus, tá? Ele é bem compacto, bem ajeitadinho, bem bonitinho. Certo que tem a ideia do cliente também, né? Certo? Top, né, rapaziada? Isso aqui é show de bola. E aí, rapaziada? Gostaram desse naipe? Gostaram? É um trailer home de 3x2, meu, gigantesco. Tem armazenamento de água. Vou ligar a pia aqui pra vocês que eu esqueci de mostrar, tá? É tudo acionado por bomba. Ó. Bombinha. Vou mostrar aqui dentro também pra vocês que eu esqueci de mostrar. Ó. Tudo por bomba, gente. Estudo. Qualidade. Energia que é abastecida por cabo. Essa não é solar ainda, mas mais pra frente o cliente vai querer. O importante é isso. Sempre o cliente, quando ele quiser uma mudança, ele consegue, rapaziada. Alex, posso ir aí botar um todo? Alex, posso ir aí botar um freio? Alex, posso ir trocar as rodas? Alex, posso... Meu, traz. A gente faz a adaptação. Todos os nossos trailers são prontos pra isso, certo? Então, rapaziadinha, esse aqui é um trailer home. Top. Já está decorado porque meu cliente já mora. Já mora. Mano, sabe o que é isso? Você tá entendendo? Meu cliente já mora. Já mora dentro do trailer, meu. Você é louco. Top. E, mano, você vê que ele é bem compacto. Cama, banheiro e cozinha. Top, né? Tem um espelhinho pra quando sair do banheiro aqui, ó. Sucesso, né? Então, rapaziadinha, vou finalizando esse vídeo por aqui porque tem muito. Conteúdo pra mim passar pra vocês. E, ó, não esquece, rapaziada. Mano, deixa o like aí, meu. Deixa. Porque, ó, terceiro home que eu trago pra vocês. Terceiro trailer home que é sucesso, rapaziada. Sucesso super... Mano, utiliza pra tudo. Então, galera, ajuda a gente. Fortalece no like. Ativa o sininho de notificação que ajuda muita gente. E, ó, nossas redes sociais vai estar aparecendo aí embaixo. Vai no Instagram. Porque a fabricação desse trailer aqui, ó, eu soltei tudo lá no Insta, nos Stories. Então, aproveita e segue a gente lá que é sucesso. Tudo que você quiser ver, modificação, como é feito, meu, eu solto tudo lá. E é só ideias boas, certo? Então, eu fui. Tchau. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E manda pra geral. Falou! E manda pra geral.